Olá, recapitulando a parábola do filho pródigo, agora no detalhe, já que foi contado em três etapas, eu vou procurar uma revisão. Naquele tempo, como também talvez hoje, se um filho chega até um pai e fala me dá a herança de tudo que me pertence, acho que naquele tempo mais ainda ia falar, mas filho, você quer que eu morra para eu te dar? Então já mostrou ali o reino dos céus, um pai com uma mentalidade diferente da caixinha, da tradição, de pensar estreitamente e só materialmente. O reino dos céus é semelhante a, Jesus mencionava, nesse sentido. Outro detalhe, quando o filho chega, naquele tempo, muitas passagens bíblicas são interessantes, em que o pai vai correndo até o filho. Naquele tempo se usava uma roupão, um capote, era deselegante, pesquisas foram feitas de diversas formas, seria deselegante um homem com aquele roupão, um senhor de terras, sair correndo por um filho que ainda pediu herança para ele. Então para começar ali, o pai também reviveu, como um novo pai, porque ele estava compadecido. Então esse é um detalhe. Então os costumes da época, se você vê, por exemplo, o Zaqueu lá subir em cima da árvore, você imagina um cara cobrador de impostos, um rico? Imagina hoje um cara de paletó subindo num poste. Você vai ver um cara de paletó subindo num poste? É deselegante? É só para fazer uma parábola, um paralelo, para você entender que tem muitas passagens em que as pessoas em que Jesus reconhece, elas romperam a caixinha, a tradição do deselegante. Isso para você entender. Então, a ideia como terra distante, algo dissoluto é distante, algo desregrado é a terra distante, nessa consciência de unidade com Cristo. E quando você retorna, você revive. E o outro que dormia, porque não sabia o que era do pai, era dele. Ó pai, vou fazer isso. Ah, tá bom, pode fazer. Pai, eu fiz tal coisa. Ah, tá bom, beleza, só limpar lá a bagunça, ou sei lá o que poderia ser. Então, essa parábola me fez entender sobre o senso de localidade, que lugar não é lugar, é o que você pensa sobre o lugar. Um foi longe, e o outro perto, dormia. Eu consegui despertar para que o cara estava dormindo. E quantas vezes nós podemos estar dormindo sobre uma situação de não buscar em oração ao pai? Deus, pai e mãe. Eu penso em Deus como pai e mãe. Então, essa é a mensagem para encerrar sobre a parábola do filho pródigo, e depois vou contar outras parábolas. Obrigado.